3, 2, 1, GO! Ponte, esquerda 5, 120, esquerda 6, não corta, direita 6, para 150, pila direita, buracos, esquerda 4, corta, 120, esquerda 6, corta, 150, esquerda 6, 80, cuidado, para direita 3, aperta, e direita 2, 150, esquerda 4, longa, 150, pila lomba, e esquerda 5, sem, direita 5, não corta, 150, direita 6, esquerda 6, pila lomba, cuidado, ponte, esquerda 3, não corta, sem, ponte, e direita 3, 80, esquerda 4, 150, pila lomba, e direita 4, 150, esquerda 4, perta 9, 300, 300, direita 5, longa, buracos, esquerda 3, 80, pila lomba, e direita 4, direita 5, longa, pela lomba, direita 5, aperta, para esquerda 3, esquerda 5, longa, e direita 4, não corta, esquerda 5, 400, não corta, esquerda 5, 400, e direita 6, 200, esquerda 6, e direita 5, 200, cuidado, direita 5, aperta, e direita 3, pela lomba, não corta, já diz 50, já diz 50, esquerda 5, esquerda 5, aperta, e direita 5, corta, e direita 5, corta, já diz 50, direita 6, pelo mais, pela lomba, pela lomba, e direita 3, e direita 6, atenta, 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 e direita 6, São colombos e direita 3 Não corte, pila esquerda 150, pila longa Direita 4, não corte, esquerda 5 100 Direita 3, não corte, abre 60, esquerda 5 Esquerda 4, aperta-te ao b Direita 6 Direita 6, direita 5 Direita 6, pela esquerda 120, direita 4, não corte 70, ponte-te e aperta Esquerda 5, 200 Direita 1, não corte 20, aperta Direita 4, esquerda 4 Direita 5 Esquerda 5, 70 80, pela longa 30, direita 4 80, direita 3 Durado Esquerda 4, ponte-te ao b Cuidado, não corte 120 Direita 6, 80 Direita 6, 150 Direita 4, direita 4, pela longa Não corte Não corte E esquerda 4 70, 50 Direita 3, não corte E aperta Cuidado, esquerda 4 Cuidado, esquerda 4 Pela longa Direita 4, direita 4 Esquerda 4, direita 5 Cuidado, ganho-te à esquerda Pela longa, 70 Cuidado, pela longa E direita 4 E direita 4, corte Esquerda 4 Salto, salto Não corte 30, pela esquerda Salto longo Direita 5 Esquerda 3, longa Pela longa, 100 Esquerda 5, 4 Tem Esquerda 2, 70 E vive Salto E direita 4, corte Direita 6, esquerda 4 Pela longa E grinta Esquerda 4 E direita 4 Direita 6 Pela longa Esquerda 4, corte E direita 2 Não corte Esquerda 4, corte Esquerda 4 Para, direita 3 Pela longa E direita 3, longa Esquerda 4 Esquerda 4 Não corte 70 Salto Talvez E esquerda 5 Tem Esquerda 5 Pela longa Direita 5 Salto Talvez Pela longa E esquerda 5 E direita 4 Não corte 150 Direita 1 Corta Esquerda 4 Direita 4 Direita 3 120 Esquerda 5 Pela longa E direita 5 Esquerda 5 Cuidado Buracos Direita 4 Esquerda 5 80 Salto E pelo meio Para, esquerda 4 100 Salto longa Pelo meio E esquerda 5 Pela longa 150 Direita 5 E esquerda 5 E esquerda 5 E esquerda 5 E esquerda 5 Direita 5 Direita 5 Longa Para E acabou E esquerda 5 Deja 7 E esquerda 5 5 �� Música I E E E E E Música O que é isso?